Olá, boa tarde. Mês de Júlio, imagino que tenha sido muito especial para ti, né, mês do teu aniversário, assumir a titularidade. Quer saber como está o teu sentimento aí nessas últimas semanas onde tanta coisa aconteceu na tua vida? Ah, é um sentimento muito bom, né? Completei 21 anos, mais um ano da minha vida. E sobre a titularidade é um momento que é um momento bom para mim, que eu trabalhei muito, sempre respeitando. Trabalhava sabendo que a oportunidade ia chegar e quando chegasse tinha que estar preparado, porque às vezes abaixa uma vez só, né? Se você não estiver preparado, às vezes não vai ter a segunda ou demora para ter de novo, né? Então, estou feliz por estar mostrando para o Bursos, né, para o staff que podem confiar em mim e para o elenco também. No jogo aqui na vitória, com confiança, os dois a gente aborou bastante, que incentivou bastante ali no jogo. Como é que tu vê a participação da torcida no teu jogo? Se te influencia, se está ganhando, como é que o mundo está ganhando? É, sim, é bom, né, quando a torcida está apoiando. Claro que às vezes quando está vaiando, assim, sente um pouco a pressão, né, mas às vezes a gente tem que ligar, né, porque como a gente fala, né, a torcida não entra em campo e é isso, a gente tem que meio que focar no jogo, focar no melhor mesmo, aplaudindo mesmo, vaiando. Além da torcida poder influenciar a do Bursos, né, como que o técnico que te deu essa chance de estar de titular durante vários jogos, né, vem, então, potencializar as tuas características, que na coletiva pós-jogo ele elogia bastante, né, fala da velocidade da chegada, como a relação com ele e como ele te ajuda a estar jogando muito bem nessa titularidade. Então, o Bursos, ele, desde quando eu cheguei aqui, na real, desde quando ele chegou aqui, né, ele mostrou que confia muito em mim e essa versatilidade minha de poder atuar como ponta em um lateral mais ofensivo, eu acredito que ele, às vezes, ele faça com que isso me ajude, né. Às vezes, quando eu abro em três ali, me dá muita liberdade de ter esse corredor para mim, me dá essa liberdade de fazer o que eu tenho vontade, né, minha característica é mais ofensiva, então, ele meio que deixa essa liberdade para mim e isso é bom, isso é bom. Então, ano passado você jogou também, jogou alguns minutos, participou de alguns jogos, que a impressão que dá, o comentário geral, é que você está muito mais maduro em campo, né, está muito mais disciplinado, taticamente, que é te perguntar o que mudou do ano passado, do ano passado. Então, é trabalho, né, acredito que eu tenho que estar sempre melhor, um dia melhor que o outro, né, e acho que foi mais isso que mudou, né, tive bastantes erros bobos, assim, que eu posso dizer, ano passado, que ajudando, ouvindo pessoas mais velhas, pessoas que queriam a minha melhora, eles falavam coisas, eu ouvia, sem reclamar, fazia, fazia, fazia e foi isso, acho que isso que me ajudou muito, o Extracampo também ajudando muito, né, e acho que foi isso. O Extracampo, como é que tu faz com o jogo, faz uma variação, tem uma equipe, conversa contigo, empresário, se é material do técnico, sobre o momento do desempenho do jogo, tu gosta de ver, ou tu termina o jogo, qual pra frente, prepara o próximo? Eu gosto de ver sim, porque eu me auto-mequictico, né, gosto de ver onde eu errei, onde eu acertei, e sim, todo o antes de jogo, o que eles mandam ali, os lances, assim, os jogos do nosso time que a gente vai enfrentar, os lances individuais de quem a gente vai marcar, e às vezes me ajuda, eu particularmente não gosto muito de ver, né, porque às vezes a gente, ah, em tal jogo o cara fez tudo isso, mas nesse, às vezes pode ser diferente, né, então às vezes eu não gosto, porque às vezes a gente chega ali achando que o cara vai fazer só isso, só isso, só isso, e no jogo acaba pegando surpresa. E na pergunta do Matheus, tu falou dos experientes, te dando um toque, e no Camilo, tu tinha comentado sobre essa mescla que o Figueirense tem hoje, né, entre jovens e atletas mais experientes. Como é que é pra ti, sendo um dos mais novos do elenco, né, pelo menos do elenco titular, ter caras como o Camilo, ali do teu lado mesmo, o Genilson, que tem bastante experiência, te falando na tua orelha ali, como é que é o Juan Cardeiro, como é que é, dentro de campo e também fora de campo? O Camilo é uma experiência que ele teve, né, genial, que a gente, todo mundo tira o chapéu pra ele, ele é um cara que me ajuda muito, sentou pra conversar umas duas, três semanas atrás, falou pra eu ter a leitura mais de jogo, que eu tava errando bastante, pra saber o que vai fazer antes da bola chegar, né, e aí ele meio que me deu uns toques do que eu posso fazer pra melhorar isso. E o Genilson, dentro de campo ali, toda hora no meu ouvido, me dando informações úteis, claras, assim, ah, direita, esquerda, isso me ajuda muito, e fora de campo também, me passa uma tranquilidade, fala que eu posso fazer o que eu tenho vontade, com responsabilidade, que sabendo se eu errar, eles vão correr, vão estar ali pra me ajudar. O lance do gol ali do Anderson Bernardo, né, você queria dar um cruzamento já direto pro Jeffinho fazer o gol, pro caminho cabeceal, ou foi a tua intenção que o lance desenrolasse? Não, como eu acabei de responder, né, o Camilo me deu esses toques, e ele sempre me fala, Léo, sempre que você receber a bola, eu sempre vou estar livre ali, ou entre os volantes, ou no segundo, no segundo, porque é muito difícil, vou marcar esse terceiro. E aí, quando eu dominei ali, eu vi ele entrando, né, e aí eu pensei, vou chutar, vou bater bem na bola aqui, e a bola chega lá. Só que, pra mim, era pra chegar pra ele finalizar no gol, né, mas aí, às vezes, acho que ficou ruim, e ele ajustou ali no toque, e graças a Deus saiu o gol. E como é que foi o sentimento ali no momento? O sentimento é bom, né, porque, pô, a gente quer participar, quer aparecer, e uma pré-assistência, né, é bom, bom, porque aparece em tudo, o povo elogia, e, creio ou não, mostrar essa imagem, assim, mostrar que participou de um gol é bom.